Em sua 13ª edição, o Fórum Gaúcho de Arborização foi realizado pela primeira vez em Caxias do Sul. O encontro reuniu biólogos, agrônomos, pesquisadores, professores, arquitetos, urbanistas, dirigentes de organizações comunitárias e não governamentais, agentes públicos e técnicos para apontar diretrizes que poderão nortear o planejamento ambiental e urbano de diversos municípios do Rio Grande do Sul. O Fórum Gaúcho de Arborização é uma realização da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Ele ocorre todos os anos e cada ano em uma cidade diferente. Então as prefeituras precisam se candidatar para receber o fórum sempre no ano seguinte. Então a gente já tinha se candidatado em 2019, não tinha conseguido trazer para cá. E aí no final do ano passado, que o fórum foi em Santa Rosa, nós nos candidatamos novamente e aí dessa vez conseguimos trazer para fazer essa parceria entre Prefeitura de Caxias, através da Secretaria do Meio Ambiente e a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, através do FGA, que é o Fórum Gaúcho de Arborização, que é parte da Regional Sul da Sociedade. O Fórum é um evento itinerante que passa por todas as regiões do estado e começou com reuniões, encontros de arboristas na cidade de Alvorada e depois começou a crescer. Houve a necessidade de outras cidades que perceberam a importância e virou o fórum. Então desde 2007 o fórum existe de uma forma ou de outra e estamos fazendo agora 15 anos de luta. Estamos só no 13º porque houve em 2020 uma paralisação em função da pandemia e os primeiros fóruns na verdade não eram fóruns, eram denominados encontros. Então é só essa diferença ainda, mas são 15 anos que o pessoal está na batalha. Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia de abertura foi a congratulação a Rafael Cruz de Souza, estudante do 5º ano da Escola Municipal Vereador Marcial Pizzone. Ele foi o criador da arte que serviu de base para a elaboração do logotipo oficial do evento. O desenho está projetado no telão. Gostaríamos de convidar o estudante para subir ao palco receber uma lembrança das mãos do prefeito e do presidente do fórum. Bom dia a todos, eu sou o Rafael, eu tenho 11 anos de idade e eu estou muito feliz por estar aqui. Eu estou muito feliz por ter ganhado o concurso e também... Aplausos 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 nós teremos dois momentos, o antes do fórum e depois do fórum. O que nós esperamos depois do fórum? Uma importância maior à atividade ligada às árvores, principalmente a questão das podas, os cuidados, as ferramentas, a necessidade, as doenças, enfim, tudo aquilo que envolve o manuseio, a operação de poda e, consequentemente, também a supressão, ou seja, o corte, os cuidados na área de segurança, os cuidados no sentido de também plantar uma árvore substituta e que essa substituta, essa árvore que vai substituir a árvore que, por um motivo ou outro, foi suprida, essa árvore terá que ser uma árvore adequada ao perímetro urbano. A X-Play estava presente, realizou a transmissão online de todo o evento, desde a cerimônia de abertura, passando pelas palestras e oficinas, até o Arbor Show no Parque Getúlio Vargas. O Arbor Show é um evento voltado para os técnicos de prefeitura, técnicos de empresas privadas, que trabalham com cuidados com árvores, manejando árvores e, principalmente, para as equipes de trabalho, que fazem os trabalhos de manutenção nas árvores, de poda, de remoção de árvores. Então, são ferramentas que nós utilizamos para acender a copa da árvore e trabalhar para fazer as podas. Então, a gente também tem um desafio voltado para esses profissionais. É uma pequena competição para incentivar ali, desafio de lançamento de linha e o desafio de resgate aéreo. Simula um acidente na copa da árvore e aí o colega que está embaixo, um resgatista preparado e capacitado para isso, ele sobe para descer o colega que se acidentou. Claro que a gente vai colocar um boneco lá, simulando a vítima. Nós estamos sempre presentes, Márcio. Esse é o tal do ecossistema. E em um mundo agora que se fala muito no ESG, o ecológico, o social e a governança, isso aqui tem tudo a ver, totalmente ecológico. A questão social aqui, todos os caxienses aqui, não só caxienses gaúchos, né, porque é um evento do Rio Grande do Sul, e governança, nossa Secretaria do Meio Ambiente aqui coordenando isso com a Prefeitura de Caxias do Sul. Olha, eu diria que é um ESG raiz. Estou muito feliz de estar hoje aqui e transmitindo aí nas lentes para todos os internatos, nas lentes da X-Play TV, isso é maravilhoso. Como é que foi essa ideia também de transmitir dessa forma? Na verdade, a ideia surgiu ano retrasado, foi justamente em 2020, quando nós tivemos que cancelar o evento presencial. e a ideia seria, inclusive, fazer ele só online, né, mas com a melhoria do quadro da Covid, né, foi possível fazer o presencial, com, claro, com distanciamento, todos os cuidados necessários, e se fez em paralelo o evento online, né, e com isso a gente percebeu também que é uma tendência atual, e provavelmente vai ser difícil a gente sair desse formato. É muito importante porque os três pilares que nós temos na X-Play TV, um deles é o aspecto social, tudo a ver com esse momento, outro, sustentabilidade, tudo a ver com esse momento, e também a exposição da nossa marca. Então, hoje estamos totalmente conectados. Um belo sábado, Caxias do Sul lindo, parece que estamos no verão, né, bacana, estou muito feliz. É a primeira vez que a gente tem um evento de escalada de árvore junto ao Fórum de Arborização, e o pessoal que está fazendo aqui parte do Arbor Show Sidney Brasil, o pessoal do Jorge Paz ali de Porto Alegre, é um pessoal muito qualificado em escalada em árvore, e que faz parte do Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvore. Sim, na verdade, né, nós temos um Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores, aqui é só uma prévia do campeonato, o campeonato vai acontecer em Campo Grande, né, 17, 18, agora de setembro, que faz parte da programação do Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, é uma atividade meio que esportiva, mas voltada para os profissionais que trabalham com manejo de árvores urbanas, tá. Porque sabemos da importância da árvore para a sobrevivência humana, principalmente na questão da água, na questão do clima, na questão da saúde, na questão da poluição, tudo isso nós encontramos em uma árvore sadia, e ela, em sendo conservada sadia, ela vai ajudar a preservar a qualidade de vida do ser humano. E, não, a cidade está muito bem organizada, a parte ambiental está muito bem cuidada, a gente vê também que a gente não percebe lixo, que é um problema sério em várias cidades, não só nos grandes centros, né, mas a cidade está de parabéns, e o fórum agradece ao município, né, ter se candidatado para trazer este evento, e dar todas as condições necessárias para o sucesso dele, como foi, realmente. Tchau, 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 tchau.